Olá, pessoal! Aqui é a professora Angie. Essa semana estou aqui para explicar as atividades do pré, primeiro ano e segundo ano. Vamos inicialmente começar pelo pré. Vai ser muito interessante porque a atividade dessa semana é toys e games, brinquedos e jogos. Então vocês vão acessar o vídeo para rever os brinquedos e as brincadeiras e vão trabalhar esse vocabulário das brincadeiras. Então nós temos aqui swing, que é balanço, nós temos hopscotch, que é amarelinha, nós temos blind man's buff, cobra cega. Então todas essas brincadeiras vocês devem fazer com o filho de vocês em casa. Sempre lembrando que é importante falar o nome da brincadeira em inglês. Eu vou brincar de cobra cega? Como é que eu falo em inglês? Eu vou brincar de amarelinha? Então usem o vocabulário em inglês para reforçar o aprendizado. Para o primeiro ano, nós vamos aprender os pronomes demonstrativos. This e that. O que quer dizer this? This quer dizer este, esta ou isto. E nós usamos para objetos que estejam próximos de nós. E that quer dizer aquele, aquela ou aquilo. Para objetos que estejam longe. Vai ter o vídeo para vocês reverem sobre os pronomes demonstrativos e também para verem os materiais escolares. E nós temos uma sugestão. Peguem os materiais escolares que vocês tiverem em casa e coloquem pela casa para brincar com o seu filho. Então, por exemplo, você vai colocar lá o sharpener, vai colocar lá o eraser, e aí você vai pedir para o seu filho usar o pronome demonstrativo. Tem duas perguntas que você pode fazer para ele. E aí ele tem que responder Aproveita e brinque com o seu filho. Para o segundo ano, nós também vamos trabalhar um pouco das brincadeiras infantis e os verbos dos movimentos em inglês. Então, terá lá o link para que vocês possam assistir, repetir e cantar usando os verbos de movimento. Como turn around, get up, etc. Essa tabela vai estar disponível para vocês no site Lição de Casa. E além disso, vocês podem revê-las no vídeo que nós estamos indicando para que vocês assistam. Essas foram as atividades do pré, primeiro e segundo ano. Fiquem agora com a professora Raquel, que irá ajudar vocês com as atividades do terceiro, quarto e quinto ano. See you next class! Hello, pessoal! Eu sou a teacher Raquel, aqui do município de Itapevi. E hoje eu vim passar as atividades da Lição de Casa do terceiro, quarto e quinto ano. Essa semana, as atividades do terceiro ano estão muito interessantes. Porque nós vamos falar sobre os esportes. E essa semana, vocês irão escolher um esporte que vocês mais gostam. E vão convidar a mamãe ou o papai para jogar com vocês. E eu quero saber qual é o seu esporte favorito. Não esqueça de desenhar no seu caderno. Continuando a nossa atividade, vocês irão olhar na tabelinha que está lá no link de vocês, que o papai e a mamãe vão abrir, e estão os nomes dos esportes em inglês. Então, tem o futebol, o soccer, o basquetebol, o tênis. E vocês irão escolher desses esportes, como eu falei, e vão jogar. E mais ainda, vocês vão usar a criatividade de vocês, e vocês vão inventar um esporte com as suas regras, e vocês vão fazer o desenho no caderno, e também jogar com a sua família. Olha que legal! Não é interessante? Não esqueça de registrar tudo para mim, ok? Próxima atividade é dos quartos anos. Vocês lembram que nós vimos os pronomes demonstrativos? This e that. Essa semana, nós vamos aprender os plurais. Olha só. O tese e o chose. O tese, estes e estas. E o chose, estes e estas. Serve também para aqueles e aquelas. Vocês vão consultar a tabelinha para construir a frase no caderno, ok? Para os quintos anos, nós iremos aprender sobre os verbos. Nós aprendemos que os verbos, eles indicam ações. E normalmente, da nossa rotina, do nosso dia a dia, no seu caderno, vocês irão realizar um desenho da sua parte preferida da sua rotina. E também vão dar uma olhadinha no link que eu deixei para vocês lá, que está explicando muito bem como são esses verbos e como utilizar. Essas foram as atividades da semana. Não se esqueçam de registrar tudo no caderno, bem bonito e caprichado. Também não se esqueçam de manter a higiene pessoal, lavar bem as mãos e, se precisar sair, use máscara. Até a semana que vem. Bye, bye!